O lançamento dos bilhetes aconteceu no gabinete nesta quarta-feira em coletiva imprensa com a presença de secretários, apoiadores e parceiros. No mês de dezembro, milhares de bilhetes da Loteria Federal terão imagens da cidade de Pato Branco. 5 milhões e 600 mil bilhetes que vai estar na mão dos brasileiros que querem concorrer no dia não vai ser exatamente no dia do aniversário de Pato Branco mas para comemorar o aniversário da nossa linda cidade, dia 9 de dezembro vai concorrer esse prêmio aqui tão importante e quem comprar vai levar uma lembrança e uma foto da nossa linda cidade de Pato Branco. São 10 fotos e são do fotógrafo Rodinei Santos. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de compartilhar com essas imagens para passar para o Brasil inteiro e daquela cidade bonita, do quanto ela é do dia a dia e foram fotos que não foram produzidas exatamente para esse trabalho. São fotos de arquivos que nós tínhamos na prefeitura e eu fiquei feliz porque nós podemos mostrar que a nossa cidade é linda para quem ouve falar de Pato Branco, pelo esporte, por todas as outras coisas mas pelo turismo também é uma cidade encantadora que merece ser visitada. Rodinei é fotógrafo da prefeitura desde 2015. As fotos são de lugares como o Parque Estadual Vitório Piaça Paróquia São Pedro Apóstolo, Praça Presidente Vargas e a Rua Tocantins. A fotografia conta uma história, você estando dentro de Pato Branco cada esquina, cada lugar que você anda, você percebe uma história e é legal registrar isso e a função do fotógrafo é deixar isso para a história eternizar esse momento e agora estão eternizadas em bilhetes de loterias e o Brasil inteiro. Os bilhetes já estão disponíveis nas loterias de todo o país, além de Pato Branco.